Bom dia, pessoal! Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês aí os produtos que eu estou usando nas minhas orquídeas atualmente, tá? E vou estar respondendo aí algumas perguntas aí que me deixaram aí nos comentários, alguns inscritos deixaram pra mim aí as perguntas E eu vou tentar estar respondendo aí da melhor maneira, tá? Aí, gente, a primeira pergunta que me deixaram aí, teve três perguntas aí a respeito do Vita Gold Que é esse suplemento aqui, olha Suplemento vitamínico pra animais Que eu utilizei, é muito utilizado aí nas orquídeas Mas somente nas orquídeas debilitadas, naquelas que estão sem raízes Eu apliquei dez gotinhas desse produto aqui pra um litro de água Uma vez por semana as minhas orquídeas receberam aí essa aplicação, tá? E aí, depois que elas se recuperaram, já tem vídeos no canal aí dos resultados Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, pra vocês conferirem lá que o resultado foi super bom Aí, depois que a orquídea se recupera, a gente para com esse produto aqui, tá? Aí volta pra adubação normal E a adubação normal minha, que eu uso atualmente, são esses produtos aqui, tá? Aí é assim que eu faço, olha A minha adubação é uma vez por semana Pra quem não sabe, pra quem tá iniciando agora aí no canal Eu adubo uma vez por semana, tá? Aí, em uma semana, eu aplico esse aqui Que é o adubo de manutenção É um adubo completo esse daqui, tá, gente? Tem todos os macro e micronutrientes Que as orquídeas aí precisam pra estar se desenvolvendo bem Olha aí quantos nutrientes que tem nesse adubo, olha Muito, muito mesmo Aí, em uma semana vai esse aqui, que é o manutenção Na outra semana eu aplico floração Aí vou intercalando Aí depois eu aplico o leite de magnésia Que é uma tampinha desse produto pra um litro de água Pra estar prevenindo aí os fungos É muito bom Você pode estar usando o leite de vaca também Eu já usei bastante o leite de vaca Pro uso do leite de vaca É 900 ml de água e 100 ml de leite, tá? Aí você faz a aplicação na orquídea Nas folhas Frente e verso da folha Pode deixar cair um pouquinho também no substrato Que não tem problema Aí na outra semana Esse aqui, ó É a cada 10 dias Que eu aplico Aí em uma semana foi esse Manutenção, depois floração Aí depois vem esse Aí depois Eu volto pra minha adubação Normal Vou voltando pra trás Aí quando passar 10 dias Que eu apliquei esse Eu vou aplicar o Chá da canela Aqui, ó Eu compro a canelinha em pau Assim, faço chá E aplico Que é um fungicida, bactericida natural Aí pras orquídeas Tá muito bom Esse daqui também eu utilizo Olha, nas minhas orquídeas Em todos os vasos tem Que é o cravo da índia Eu coloco uns 5 cravinhos desse aqui Dentro de cada vaso Que é pra tá espantando aquelas formigas Aquelas formiguinhas que ficam andando Dentro do vaso E Uso também o osmocote Pode ser feito a trouxinha Ou pode colocar assim No cantinho do vaso Algumas bolinhas Desse produto aqui, olha Que é um adubo de liberação lenta Conforme a gente for regando Ele vai liberando o adubo aí Pras orquídeas, tá? E o adubo orgânico É a torta de mamona Ou o bocache, tá? Eu não tenho bocache aqui agora No momento Aí eu tô usando A torta de mamona Tá até acabando Esse aqui já A cada 4 meses Pode ser a cada 3 a 4 meses Eu reponho Esse produto aqui Dentro dos vasos, tá? Eu tô misturando agora É... Pó de casca de ovo, tá? Eu misturo aqui Na torta de mamona Faço aquela pastinha E coloco no cantinho do vaso Vocês já viram aí Como é que eu faço Já... Já tem vídeo aí Que eu mostro eu aplicando, tá? O que mais que eu uso? Deixa eu ver aqui A canela Canela eu uso quase todo dia Quando eu vou cortar Uma haste Quando tem algum ferimento Na orquídea Aí isso aqui A gente passa Pra tá Fechando aí Qualquer ferimento Que tiver na orquídea Pra evitar De tá entrando Algum tipo de fungo Nem nada, tá? E esses aqui Olha São os que eu já usei Durante muito tempo Esses aqui Da Forte Também É aquele azulzinho Olha Mas agora Eu parei com ele Estou usando Só aqueles ali Que é completo Esse daqui É um adubo bom também Só que Ele é a base de sal E ele só é o NPK Tá? Não ali não É um bem mais completo Mas São adubos muito bons aí Esses aqui Esses aqui Que eu uso Vocês podem estar Usando aí Fazendo Fazendo Essa tabelinha aí De tá intercalando Com o adubo Que vocês tem aí Também, tá? Aí o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Curtam Quem não é inscrito Se inscreva aqui No canal Ativa o sininho Das notificações Que é pra vocês Estarem sempre Recebendo os avisos De quando eu postar Um vídeo novo Tá? Espero que Tenha respondido Todas as dúvidas Qualquer coisa Pode estar deixando Pra mim aí Tá? Muito obrigada A todos E até a próxima Tchau